joga sempre centralizado, ali o Fernando naquela sua jogada tradicional que passe que ele achou lá pro Gaúcho, o Gaúcho já chega chutando, Gaúcho tentando organizar, perde a bola, olha o contra-ataque pode ser a chance do Romer, se bater cruzado é perigoso, olha lá, bateu cruzado lá novamente o Romer chegando é o Bicudo, o Bicudo tenta arrumar o passe e tem a chance do chute na frente, na verdade é o Eduardo, lá o Eduardo meteu, a bola sobrou pro Dentinho, olha lá tem a chance Wilson, tentando sair tentando se aventurar aqui, a bola atravessada pode ser, sobrou a chance com o Coelho, o Coelho já tenta aqui o passe no meio, olha aí a roubada de bola, tem uma oportunidade do chute, bateu cruzado lá vai a equipe do Romer no contra-ataque, Dentinho, Dentinho atravessa, tem a chance, agora chega chutando bola metida lá, olha lá, tem a chance do Galácticos obrigando aí a equipe do Romer a se atrapalhar um pouquinho na saída de bola exatamente, né muito perigoso nos contra-ataques a equipe do, olha olha que pancada já fez um, né agora, essa aí passou pertinho, né pegou forte, quase fez o segundo olha lá o Marciel o Josiel Josiel sofre a marcação Dentinho roubou, lá vai o Dentinho, ele usa uma barbaridade escapa aqui pela esquerda dessa vez ele tentou o Josiel, quem vai pegar? o Josiel pegou, bateu olha lá rapaz, olha aí acabou dando o que ali o Romer sobra com o Bicudo novamente com o Nando a equipe do Galácticos tocando a bola tentando criar a jogada é boa ali olha lá o chute aquela fase aqui, né o Rodolfo que não é nem dia nem noite então a nossa câmera faz milagre olha a chance olha lá a chance agora bola dividida sobrou pode ser bateu pela habilidade aqui com os pés olha a jogada o Bicudo tem a chance e passa vamos ver o que vai fazer o Levi vai meter no meio do pagode tentou cruzar a bola chegou ali rapaz a pressa agora é do Galácticos né Sandro olha o gol a bola atravessada lá na frente o chute a bola passa teve dizio passa aqui a mais rápido ali com certeza Rodolfo vamos ver aí como é que vai ficar aí a postura do Romer olha o chute era o Gaúcho foi ele que bateu aquele lateral lá Rodolfo olha o gol só a vitória interessa só a vitória interessa né Sandro e aí vai dar espaço né Sandro correu o Nando não fez o toque aqui pro Gaúcho a jogada é perigosa o Gaúcho chamou pro chute pode ser bateu não resta outra coisa se não tentar a bola cabeceada a defesa do Fernando bate rebate vai sai tem a chance novamente tá aí tocando a bola aqui a equipe olha aí pode ser tem a chance bateu e o gol é o Maciel gosta de emoção olha o passe aqui no meio tem a chance olha o chute olha a defesa do Fernando bateu chutou a bola ô Maciel o Maciel gosta de emoções vamos ver tem a chance de matar o jogo olha lá pode ser olha a pressão do time de Pedras Grandes buscando o gol da classificação bola metida o chute a bola depois que trocou os alas aqui botou rapidez aqui vamos ver bola dividida sobrou com o Maciel e aí Obrigado.